Família, mano, antes de começar esse vídeo, eu quero desejar um feliz ano novo aí pra todo mundo, beleza? Com muita paz e saúde, é isso aí, família. Mano, no vídeo de hoje, se eu explicar pra vocês, no vídeo de hoje a gente vai fazer um churrascão aqui, tropa. Um pouco, um pouco, tá? Não é muito, 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 muito não, mas é um pouco primitivo, mano, ó. Tô aqui com carne, esse foguinho aqui eu vou acender aqui, mano, embaixo, e vou fazer a carne, mano. Aqui, família, ó, isso aqui vai ser tipo espeto, mano, pra eu colocar a carne aqui em cima, mano. Então, ó, se você gosta de vídeo assim, deixa o seu like e se inscreve, é isso aí, mano. Tamo junto, bora lá pro vídeo. Família, mano, agora que eu me dei conta que eu não trouxe ingrediente, família, então eu vou fazer assim mesmo, mano, na raça. Vou colocar aqui, família. Certo, a carne tá aqui no espeto, família. Lembrando, hein, que eu lavei antes de gravar, beleza? Deixa eu colocar aqui. Ainda não pegou fogo, família, mano. Bom, família, mano, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá assim, mano, e eu acho que já queimou aqui, família, ó, mano. Mas eu vou tentar fazer, vou acender mais o fogo aqui, véi. Ih, que ele tá queimando aqui. Deixa eu... Ah, não, mano, pegou um palito de fósforo na carne, véi. Olha isso, mano, deixa eu tirar aqui. Família, mano, primeiro vídeozão do ano já tá dando muito errado, véi. Olha isso. Palito que já pegou aqui na carne, mano. Vamos colocar lá de novo. Deixa eu colocar aqui, família, ó. Mano, o fogo não tá acendendo muito bem, não, véi. Deixa eu colocar aqui. Sim, família, ó. Era pra o fogo acender bem alto daqui e vir até aqui, mano. Ó, ia ficar desse jeito, véi. Era o que eu pretendia, né, mano, fazer tudo isso aqui. Mas, família, não tá dando muito certo. Agora vou ter que ir ali caçar recursos da natureza pra fazer o fogo, família. E é isso aí, daqui a pouco volto com vocês. Bom, família, mano, voltando aqui, beleza. Cheguei. Família, eu achei esse galho ali. Opa, quase que eu caí. Família, mano, tá aqui. O fogo não acendeu muito bem. Eu achei esse galho ali, eu vou quebrar ele. E vou... Mano, eu acho que o fósforo tá pouco também, véi, ó. Não, ainda tem. E eu vou quebrar aqui, mano. E coloca ele ali embaixo. Bom, família, o resultado ficou assim, ó. Coloquei vários pós aqui, mano. Ó, a fumaça tá subindo, véi. Bom, coloquei esses pós aqui. A carne tá aqui. Já tá um pouco mole. Ela tava... Coloquei aqui pra ela descongelar. Tava congelada. E eu vou tentar acender aqui, família. E vou tirar a thumb também ali do vídeo. Pera aí, viu? Volto já. Família, tirei a capa ali do vídeo. E vou colocar aqui, família. Vou tentar acender, né, mano? Olha esse sol, véi. Esse sol tá rachando, véi. Tá rachando a cuca, mano. Olha lá, véi. Tá rachando demais esse sol. Tá rachando demais esse sol. Família, mano. Consegui aqui, mano, colocar o fogo. Deixa eu colocar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui não presta, mano. Mas eu vou colocar mesmo assim, ó. Vou colocar até assim pra ele esquentar rapidão, família. Bom, cara. Mano, encerrando o vídeo por aqui, não deu muito certo essa carne. Olha como é que tá aqui, família. Cara, olha como é que ficou isso, mano. Deu muito errado, véi. Tá aqui o resto que eu trouxe. Eu tava pensando em fazer tudo isso, mano. Mas como vocês podem ver, ó. Deu muito errado. Ó. Essa parte aqui até que ficou boa, mano. Olha como ficou boa. Agora essa outra parte aqui, ó. Deixa eu até virar aqui. Mano, não ficou tão ruim assim, não. Olha isso. Tá bem assadinha, mano. Na real. Mas, ó. Toda a carne, véi. Mano, ó. Até que ficou assadinha, véi. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó o outro lado. Show, hein. Colocar aqui. Beleza. Família, mano. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve. É isso aí. Tamo junto. Eu acho que deu certo, mano. Não sei. Eu pensava que não tinha dado certo. Mas eu vi agora. Tá um pouco assada, mano. Ó. Como vocês podem ver. A fumaça, ó. Tá subindo, véi. E tá queimando, ó. Pode ver. Deixa eu ver o outro lado dela aqui, família. O outro lado dela aqui tá bom, mano. Deixa eu colocar esse lado. Ó. Show, família. Show, show, show. Colocar aqui. Beleza. Tá assando aí, mano. Mas é isso aí. Eu não sei se eu vou comer. Porque sujou ali a carne. Mas é isso aí, mano. Deu certo. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve. É isso aí. É nóis. Valeu. E fui. Nossa senhorinha do céu. Família. Tá saindo muita fumaça, véi. Olha isso, véi. Mano. Olha o tanto de fumaça, véi. Nossa. Olha como ficou. Ficou muito bom, véi. Isso aqui. Deixa eu colocar o outro... Deixa eu colocar o outro lado. Ficou muito bom, véi. Mas eu acho que eu não vou comer, não, família. Ficou muito bom, véi. Olha isso. E aí, gente. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom.